Música 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 Seguro fingir o que é ruim Que é isso aí que eu citar na cantaria Tanto me apoiar com ela aqui Cala a porta numera que eu vi a ti Sai! Eu acho que eu tenho que cantar aqui Nunca me apoiar com ela pra cantar aqui E então me lembra que eu lembrei A luta da minha vida do que você E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.